Vamos lá pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês, vamos iniciar aí o mercado americano, semana de 18 a 22 de janeiro, vídeo de fechamento, tá ok pessoal? Então vamos dar uma geralzinha aqui, lembrando aí que na descrição tem o link do telegram pra vocês, tá? Então vamos começar aqui pelo SPX, a gente sempre dá uma olhadinha nele antes, vamos entender a movimentação do SPX, eu tirei um pouco ali o canal, mas a gente coloca de novo, porque isso aí não é o que a gente estava acompanhando, então vamos botar aqui o SPX 500, o nosso é esse aqui, tá? Então você vê que o SPX continua respeitando o nosso canal, tá? Então ele continua respeitando o nosso canal, você vê que ele toca no canal e sobe, tem aqui uma linha de retorno que a gente tem que tomar cuidado, tá? Então após fazer esse movimento de toque, tá? Aqui na base do nosso canal, ele faz um movimento de alta, provavelmente vai fazer uma lateralização, esse canal vai avançar, ele vai fazer outro movimento de alta e a gente vai seguindo isso até que ele rompa esse canal e faça um movimento pra baixo ou faça um movimento lateral, tá? Por enquanto seguimos ainda em tendência de alta, tá? Hoje teve um stop, vou mostrar pra vocês, né? E vamos seguindo aí os trades, pra gente ver como vai ficar, tá? Então a gente tem a Apple, a Apple, a gente tem aqui um setup, tá? Que é bem conhecido, então se a gente pegar essa máxima que a gente está brigando pra romper, tá? E a gente botar aqui uma linhazinha, concorda que aqui a gente tem, ó? A gente poderia quase que falar que isso aqui é uma alça e xícara, né? A xícara e alça, tá? Então isso aqui é um movimento conhecido, a gente sabe que a tendência é o ativo disparar nessa direção, tá? Então o que a gente vai fazer? Mas você concorda que aqui, ó, como a média está longe, né? Deixa eu pegar melhor aqui a seta. Ó como a média está longe do preço, tá? Então aqui que a gente vai esperar, ou que ela faça uma correção pra romper de novo esse topo, o que não seria o ideal, tá? O que seria o ideal? O ativo continuar o movimento, a média acelerar, tá? Aí ele vai fazer aqui um pullbackzinho, aí ou fazer uma lateralização. Quando essa média encostar aqui e ele romper de novo, a gente vai pegar ele aqui nesse rompimento. Ou, se quiser fazer uma pegada mais agressiva, A gente pode esperar o ativo romper, tá? Aí ele vai fazer um pullbackzinho, tá? Aí aqui sim, eu acho válido, se a média acelerar aqui, você pegar um testezinho nessa resistência, que agora virou suporte, que é essa máxima aqui, né? Então quando ele vir testar essa região após o rompimento, você pegar aqui numa superação de máxima no pullback. Aí nesse ponto eu acho válido fazer isso. Senão a gente vai esperar um power e um breakout pra fazer isso, tá ok? Vamos lá na Abbott. Hoje tem bastante papel. Abbott, você vê que ela tem um movimento semelhante pra romper topo. O OBV ainda não rompeu topo e tem earning semana que vem. Então a Abbott a gente não vai fazer nada por enquanto, tá? Então a gente tem aqui o Alaska Air. Então a Alaska Air tá interessante por quê? Ela rompeu essa região, tá vindo fazer um pullback. Então quando ela vier romper de novo essa região, que agora tem que ser essa região superior aqui, ó, romper uma linhazinha menor aqui. Quando ela vier romper essa região superior com a média já inclinada, encostadinha, fica uma entrada legal de fazer, tá? A Ivory Denison, aqui ela tá perdendo a 20, por enquanto nada. Vou até tirar ela aqui pra diminuir os ativos da lista que a gente vai olhar, tá? Best Buy tá bem bonito aqui. O OBV bem agressivo. Dá até pra pegar na violação, mas lembrando que a média tá bem longe, tá? Então aqui você vai ter que botar um stop aqui embaixo na média. Então você vai ter que ter um stop um pouco mais longo. Mas ela tá bem bonito pra vir e cutucar esse topo aqui. Você tem a BDX lateralizando aqui de novo, ó. Então ali já tem até uma marcação aqui, lateralizando de novo pra romper aquele topo. Dá pra ficar de olho. Banco da Nova Escócia, ele foi, né? Ele rompeu, aí fazendo um pullback nas médias. Vamos aguardar o stop ali naquela marcação vermelha, tá? Então aqui a gente tem um ativo fazendo um pullback na média de 20, pra romper de novo essa congestão. Então esse ativo pode ficar interessante a gente pegar aí o rompimento da máxima, tá? Bitcoin fazendo um pullback mais agressivo. Quase confirmou um pivot de baixo aqui, mas fechou acima, né? E agora provavelmente vai lá nas médias pra testar as médias e ver se vai servir como resistência. A Blackstone, Blackstone acelerou, fazendo um pullback pra romper essa máxima. Vai ficar interessante, porém a gente tem um earnings aí semana que vem pra passar. A Boyd Gaming lateralizando de novo, tá? Igual ela fez aqui. 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 Tá? Você vê que ela faz o padrão. O padrão que a gente gosta. Lateralizou, média encostou, pega o rompimento, tá? É isso que a gente vai fazer na Boyd Gaming. Vamos aguardar aí pra ver como ela vai fazer esse rompimento. Caterpillar fazendo um pullback na média de 20. Caterpillar, se na segunda-feira ela romper essa máxima, não dá pra pegar. Por quê? Porque a média de 9, a média de 9 tá virado pra baixo. Então o ideal seria ela fazer mais um candlezinho aqui, por exemplo. Aí quando ela fizer um candle de alta com a média de 9, isso é sendo agressivo, tá pessoal? Com a média de 9 virar pra cima e alinhar junto com a de 20, aí fica uma entrada boa. Porque aí você tem todas as médias alinhadas ao favor e você tendo um OBV vantajoso, né? E não estando perto do Enes que é semana que vem também, né? Aí daria pra fazer. Eu acho que é dela na semana que vem, é na outra, tá? A Churby, que tava querendo romper aqui, voltou. Por isso a importância do rompimento fechado, né? Com o candle fechado e o OBV. Você viu que ela não teve força no rompimento, tá? Vou tirá-la um pouquinho daqui. Hoje o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, tá pessoal? Tem bastante papel pra olhar. Church do White, um papel que eu gosto muito. Segurando bem na 200, tá? Quando o papel se esfrega muito, assim, na 200, é que provavelmente ele vai perder a 200. Mas vamos ficar de olho, porque aqui a gente tá gerando uma região de pressão dupla. Que é, as médias estão comprimindo o preço. Então, pra qualquer lado que explodir aqui, provavelmente a gente vai ter uma pressão de movimento muito grande, tá? A Cheg tá fazendo uma lateralização, pode deixar um power pra gente. A CM. A CM já desconfigurou aqui, dá pra gente tirar, que ela perdeu a 20. Se tem alguém nesse trade, estou apenas a mínima de hoje, tá? CMG, Chipote Mexican Grill, tá? Ela rompeu, né? Então, ela fez aqui um pullbackzinho, mas ela já rompeu direto, foi embora. Vou tirar ela um pouquinho da lista. Vamos diminuir o número de ativos aqui. A Capri Hold também não tá legal ainda. Vou deixar ela aí, porque ela pode deixar um rompimento pra gente naquele topo interessante. Próximo de earnings. CRM, né? CRWD, quer dizer, ela tá aqui próximo de fazer um power, mas você vê que a média já lateralizou. Então, como essa média já tá de lado, se ela não for agora já e começar a acelerar, vai ficar ruim, tá? C YBR tá lateralizando, segurando na média. Vamos aguardar. A DANA Incorporated, né? A DANA tá trabalhando aqui pra fazer um power pra romper aquele topo. O ABV ainda tá legal, tá? D e D lateralizando agora, depois daquela esticada que a gente pegou. DE também lateralizando, né? Então, ela rompeu aqui, mas a gente pode pôr nessa máxima aqui pra esperar um power naquela máxima. A DEL. A DEL tá feia. Eu vou tirar porque ela rompeu pra baixo, rompeu pra cima. Então, mesmo que ela faça aqui um pullbackzinho pra romper, eu não gosto, tá? Porque ela tá violando muito pra cima e pra baixo, com muita violência. A DELEC. A DELEC estamos aguardando pra ver se ela faz um power ali pra gente. DLTR, que é a Dollar Tree, tá numa congestãozinha legal de topo, tá? Mas tá no fundo da congestão, tem que aguardar. A DOCUSIGN. Se ela romper aqui essa máxima, agora vai ficar interessante as médias encostadas. O ABV já tá bem próximo da máxima. NB, a AND BRIDGE. Tá querendo aqui, fez um movimento acelerado. O ABV deu uma segurada. Vamos ver se o ABV começa a acelerar agora pra gente ter um rompimento com as médias bem inclinadas aqui. Pode ficar bem interessante. Se a gente dar uma ajustadinha, fica mais interessante. A EXPEDIA segurando na 20 ali. A FANG querendo romper máxima aqui, né? Então, a 20 já tá bem inclinada. O ABV é na máxima, volume. Então, se ela romper aqui, dá até pra pegar na violação, tá? Pegar na violação segunda-feira aqui. Vou até anotar. Pode ser um bom papel aí pra pegar, tá? Lembrando que FANG é questão de petróleo, tá? Five Bell. A Five Bell também trabalhando um powerzinho pra romper ali. Lateralizando. A FUTLOOKER a gente vai ficar de olho também no power. Tá? A Garmin. A Garmin teve uma entradinha na Garmin. Que foi uma entrada aqui. Deixa eu só confirmar. Foi uma entrada aqui. Nesse dia. Tá? Então, aqui ela tá trabalhando após a entrada. A entrada foi até um pouquinho antes. A entrada foi nesse dia aqui, ó. Desprezando aquela máxima ali. A entrada foi aqui nesse dia. Então, ela tá fazendo um pullback após a entrada. E tá querendo ir, tá? Da Garmin. A entrada foi um pouquinho mais acima. Desculpa. Foi aqui mesmo, ó. Aqui eu entrei mais embaixo. Ali foi a outra. É isso mesmo. Então, ela fez um pullback. Tá praticamente no nosso ponto de entrada. A Garmin. Rolly Frontier. Rolly Frontier fazendo um pullback aqui. Pode deixar um rompimento legal. Mas o ABV tá bem, 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 bem ruim da Rolly Frontier. Tá? HP fazendo um powerzinho pra romper de novo. Tá interessante. A IBM, por causa do earnings. Ó, por que que eu falo de earnings? De não participar de earnings. Ó, a porrada pra baixo. Ela fazendo um power pra cima. E ela abre com um chute de baixo. Né? A Idex que a gente estupou, ela lateralizou. Então, eu vou apagar esses estudos aqui. Tá? E eu vou botar isso aqui como uma congestão agora. Tá? E vamos ver como que ela vai trabalhar essa congestão. A Júmia, que eu comentei com vocês. Ela rompeu direto. Esse papel tem que pegar na passagem. Porque ele é muito agressivo. Ó como ele é agressivo nos movimentos de alta. Ele é muito agressivo nos movimentos. Você tem que pôr a ordem e pegar na passagem. Senão você perde o bonde. Tá? Se alguém pegou Júmia. O alvo dela, dá pra gente pegar um alvozinho. No primeiro alvo, ela praticamente já foi. Tá? Dá pra ir no segundo alvo aqui, de um pivôzinho de alta ali. Tá? K-Corp. K-Corp lateralizando pra fazer um rompimento. Lois Company. Tá subindo aqui numa trendzinha. Então, aqui, o que que ela fez? Tá? Se a gente observar aqui. A gente... Ela tá fazendo como se fosse... Um canalzinho aqui, ó. Tá? Então, ela tá trabalhando aqui dentro desse canal. A gente pode até puxar um pouco mais pra trás aqui. Você vai ver que vai encaixar certinho. Esse topo com fundo, né? Aí, tocou fundo de novo. E agora, pegou o topo ali. Tá? Então, ela tá trabalhando dentro desse canal. A gente tem que esperar pegar ela aqui embaixo do canal. Pra ela ir cutucar na máxima do canal. Então, seria essa a ideia, no caso da Lu. Tá? Ou esperar que ela acelere mesmo e faça um power, né? A Lu ainda tá fazendo o nosso breakout. A Match. A Match é o mesmo caso da Mattel. Da Mattel, não. Da outra que eu tava falando pra vocês agora. Tem que esperar ela acelerar. E a 9 virar pra cima. Aí, dá pra fazer uma entrada. Pra você ver que ela encosta na 20, ó. E acelera. Tá vendo? Então, dá pra tentar fazer uma entrada na Mattel. Também, daquela forma que eu falei. Tá? MDT. MDT perdeu aqui. Vou tirar ela um pouquinho. O ABV não tá legal. Tá? MMY. Rompeu ali, mas tem que fazer uma lateralização mais bonita. Não deixou um rompimento legal pra gente entrar. Tá? A Marvel. A Marvel agora tá fazendo... Um pullback. Vamos tirar esses tudo. Vamos aguardar ela fazer uma lateralização pra gente pegar naquele topo ali. Microsoft. Vamos esperar carregar. Tá difícil, hein? Credível. Peraí. Vamos lá, pessoal. Agora voltou. Tá? Então, Microsoft. Mesma coisa da Apple. Rompendo sem fazer pullback. Então, esse rompimento, ele perde força. Tende a ser um rompimento falso. Inclusive, no Bob Volman, vocês vão ver no resumo. Que tem gente que opera esse rompimento falso. Então, se ela perder a mínima aqui. Na segunda-feira, tem gente que opera pra vir buscar as médias aqui embaixo, tá? Tem bastante gente que faz esse tipo de operação. A Match já inverteu tudo. Vamos tirar um pouquinho aqui. Você vê que ela fez um topinho duplo, né? Então, ela já veio no alvo do topo duplo. Vamos ver como que é aqui que ela vai fazer agora, tá? A Ni. A Ni disparou seu deixe a ponto. Vamos parar de seguir ela. A Nice perdeu a 20 ali também. Já não tá legal. A Nike também perdendo a 20 ali. Querendo fazer até um pullback de baixa. Não tá legal. A Nau. Como que tá a Nau? A Nau, ela veio pra baixo. Fez uma correção. E agora tá fazendo um movimento de alta. Então, por enquanto, não tem nada na Nau. N-Tap perdeu a 20 também ali. Por enquanto, nada. Tirar aqui do filtro. N-T-R-S também perdeu a 20 ali. Nada, por enquanto. Vamos tirar. A Palm ainda segue. A 20 já virou meio que pra baixo aqui. Mas se ela acelerar pra cima de novo, pode ficar interessante. Porque o stop é curto. A PH também já não tá mais tão bonita. Vamos tirar a PH. Esperar carregar aqui a Prologix. Prologix. O OBV dela tá muito forte. Vai ter um earnings. Após o earnings, ela pode deixar um movimento interessante de alta. Tá? Vamos deixar ela aí no filtro. A Planet Fitness. Pode deixar pra gente até um powerzinho nessa máxima aqui. Tá? Dá pra gente esperar alguma coisa ali. PayPal. A gente tem um trade. Segue o trade, tá? O trade dele tá em... Tá mais ou menos em 252. O fechamento. Tá? Tá bem legal o trade. A gente tem a alvo ali na casa dos 260. Tá? Então, se o trade andar bem, a gente pode até tentar esticar um pouco mais. Aí tem a Qualcomm. Que é podendo fazer um powerzinho pra gente aí depois dessa saída. Aí esse KX foi stop. Apesar dela recuperar aqui. Quem não estopou hoje, dá pra levar ainda. Tá? Mas o porquê que eu estopei esse papel hoje? Porque você vê que ele tem um movimento aqui, ó. Ele faz um movimento de baixa. Pullback. E ele veio perder essa mínima aqui. Tá? Então, ficou três dias trabalhando aqui. Pra perder, o ABV já deu uma desacelerada. O volume miou. Então, eu deixei a ordem de passagem aqui. Ela veio, pegou e me tirou. E depois, no final do dia, acabou dando uma puxada. Mas, no meu ponto de vista, ela já meio que perdeu o contexto da operação. Apesar de ainda estar num contexto de alto. Tá? Ela ainda não perdeu o contexto de alta. Por que ela não perdeu o contexto de alta? Porque a gente tem ainda fundos, né? Mais altos, por enquanto, do que os topos, né? Do que os fundos anteriores. A gente não teve nenhum fundo mais baixo do que o fundo anterior. Ela já perdeu a 20 pra mim. No meu trade system, ela já perdeu o contexto. Mas, vamos deixar ela aí pra gente acompanhar. Tá? Se ela voltar pro gain, é uma coisa pra gente levar em consideração. Esse YK, que a gente tava de olho, perdeu a 20 aqui. Tá? Já não tá mais tão interessante. TDG. TDG também já sai um pouco do nosso radar. THO. THO, ela fez um rompimento aqui, até que legal. Né? Mas, aqui, a gente tem que pôr aqui, ó. Pra lateralizar e pegar um rompimento pra ir lá no topo, tá? Tá bem interessante. TRV. TRV fazendo um pullback ali, mas não tá tão interessante. Eu vou tirar. O ABV dela tá bom, mas ela não deixou nenhum ponto de entrada. Vamos acompanhar ela só por causa do ABV. Ó, a Tesla deixando aqui, ó. Um powerzinho bonito, ó. 20 encostando. Então, se ela vir romper essa máxima aqui, vai ficar bem interessante a Tesla. Lembrando que ela tem earnings daqui 5 dias, tá? O NP, o NP, ó a importância da gente fazer o RP e fechar quando vê que perdeu. Então, soltou earnings, afundou o NP, tá? Então, vamos tirar ela aqui um pouquinho. Então, o NASDAQ, tentando romper o topinho desse canal. Então, lembra que eu falo pra vocês? Se ela romper o topinho desse canal, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma duplicação desse canal. Então, a gente vai ter um, provavelmente, um alvo lá em cima, tá? Vamos aguardar pra ver se ela vai conseguir fazer essa duplicação do canal lá em cima, tá? Visa sofrer ainda, vem buscar a média de 200. Vou até tirar a Visa daqui um pouquinho. Warfare. Fazer um pullback aqui, mas ela já tá ruim de pegar Warfare, que ela fez aquela cauda lá em cima. Wells Fargo também ficou ruim por enquanto. WWE disparou, né? Lembra que a gente tava no rompimentinho aqui, ó. Disparou, foi embora a WWE. O BV tá muito bom. Vamos aguardar pra ver. Provavelmente vai voltar os eventos, né? Então, ela começa a acelerar, tá? Mastercard também não tem nada. A Disney. Disney, por enquanto, nada. Vou até tirar, mantendo aquela congestão ali. O Dow Jones segue ainda no movimento de alta. E por hoje é isso aí que a gente vai ver, pessoal, tá? Vou pedir um pouquinho mais longo hoje. Espero que vocês gostem. E até semana que vem. Fim de semana eu vou soltar uns vídeos aí de dicas e estudos pra vocês, tá ok? Valeu e até mais.